Olá pessoal, oi amiguinhos, oi amiguinhas, tchutchucos e tchutchucas, eu passo tchutchuco, estou aqui novamente e hoje eu faço um desafio para vocês, chame o papai, chame a mamãe, chame a irmã, o irmãozinho, chame os amiguinhos e faço uma disputa de vocês para ver quem consegue adivinhar as charadinhas do tchutchuco, beleza? Vamos nessa? Hoje tem mais uma série de charadinhas para vocês e eu quero ver quem adivinha, tá bom? Depois deixe aí no comentário que foi legal, se vocês conseguiram adivinhar, tá bom? Primeira charadinha é a seguinte, eu tenho uma inchada, uma pá e uma foice, quantas ferramentas eu tenho? Você sabe? Tempo! Duas! Porque eu tenho uma inchada e uma pá, eu tinha outra, mas ela foi-se, foi-se embora! E falando em foice, eu vou fazer mais uma charadinha para você, o que é o que é? São duas irmãs, quando uma parte, a outra parte, quando uma chega, a outra chega, você sabe? Tempo! Divinhou? São as pernas! É isso mesmo! Atenção para essa charadinha, essa eu gosto bastante, vê aí quem vai adivinhar primeiro, hein? Olha só! Você sabe o que um tijolo falou para o outro? O que é o que é? O que um tijolo falou para o outro? Você sabe? Ele falou assim, Tem um ciumento entre nós! E para fechar, esse vídeo de hoje, essa charadinha, o que é o que é? Que nós matamos, quando está nos matando! Tempo! Só pode ser! A fome! Fala, gente, eu estou com fome, acho que eu vou comer alguma coisa! Pessoal, obrigado por estar aqui nesse vídeo até agora, já deixa o curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando tem vídeo novo, tá bom? Chame os coleguinhas para fazer o desafio das charadas do Tchutchuco, são várias charadas, aí você vai dando pause e vê quem adivinha, tá bom? Então curta esses vídeos e vem se divertir, vem se divertir com o palhaço Tchutchuco! A gente se vê já, já, no próximo vídeo! Um abraço para você! Tchau! O que é o que é que nós matamos, quando ele está nos matando? Não, errei! Tchau!